Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para atualizar você sobre imigração, porque tivemos um importante esclarecimento da USIS em relação aos estudantes internacionais. Na verdade, foram vários esclarecimentos, mas eu vou fazer vídeos separados para facilitar o entendimento, porque são várias questões diferentes, tá, gente? Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a extensão do OPTI. Tivemos um esclarecimento importante em relação a isso no Manual de Políticas da Imigração. Eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Muitos estudantes acreditam que eles não têm direito à extensão do OPTI quando eles fazem um curso de mestrado, MBA, doutorado, por exemplo, em áreas que não são consideradas STEM, que são ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Porém, a imigração dos Estados Unidos fez um importante adendo, dizendo que se o aluno que está matriculado, vamos supor, num mestrado que não seja da área do STEM, mas ele teve um bacharelado concluído na área do STEM aqui nos Estados Unidos, ele vai poder solicitar a extensão do OPTI dele relacionado à área de estudo do bacharelado, mesmo que ele esteja concluindo um mestrado numa área que não seja do STEM. Essa questão está no Manual de Política da Imigração, está disponível no site da USES e é bem importante porque muitos não imaginavam que era possível fazer isso, pedir uma extensão do OPTI, mesmo você estudando, fazendo um mestrado ou MBA, por exemplo, numa área que não é STEM. Mas é importante dizer que só vale se você tiver feito, concluído um bacharelado na área do STEM. Então, se você tem um bacharelado na área do STEM e você agora está cursando um mestrado ou MBA que não é STEM, você pode, mesmo assim, solicitar a extensão do seu OPTI junto à imigração dos Estados Unidos, usando o seu bacharelado da área do STEM. Mas lembrando, você vai precisar trabalhar na área relacionada ao seu bacharelado e não ao seu mestrado, mas é possível fazer isso. Acredito que muitas pessoas não tinham conhecimento dessa informação. Essa é uma das questões que eu gostaria de abordar nesse esclarecimento do Manual de Política relacionado aos estudantes internacionais, mas tem mais tópicos importantes. Eu vou gravar mais vídeos separados para ajudar no entendimento de vocês. Quer ficar muito bem informado sobre Estados Unidos e imigração americana? Fique ligado aqui no meu canal e nas minhas redes sociais.